Música Cruzeiro e Tombense hoje pela semifinal do Campeonato Mineiro Estamos a caminho do Mineirão para acompanhar mais um jogo do Cruzeiro E se Deus quiser com vitória O trânsito hoje bem tranquilo, sabadão O jogo hoje é 4h30 da tarde Um horário bom até que enfim o Cruzeiro só estava jogando em horário ruim E agora a gente tendo a oportunidade de ir durante o dia A galera do interior podendo vir assistir o jogo Esse horário favorece um pouco A gente sabe que a gente tem uma torcida muito grande no interior Mas aqui em BH também Vou parar com essa doutrinação que aconteceu durante muito tempo Falando que a torcida do interior do Cruzeiro é muito forte Mas em BH quem comanda é a torcida do Atlético Não tem nada a ver Se você sair na rua aqui Você só vai ver camisa do Cruzeiro o tempo todo O tempo todo camisa do Cruzeiro Então eu acho que aqui em BH a gente domina também E é tudo nosso E hoje é 2x0 para o Cruzeiro Vem comigo e confia, tá? Galera, você chega cedo Mas olha o tamanho da fila A fila está indo lá atrás Para conseguir entrar no estádio aqui Não é fácil não E agora é 2x30 mais ou menos E já tem muita gente aqui Ali também Tem bastante torcedor aqui já Vamos lá, né? Vamos tentar buscar essa vitória hoje O calor está bravo No misericórdia A galera está preparando o bandeirão aí Bonito Bonito demais Vou tentar pegar do outro lado Junto com o mineirão Para a gente poder Para a gente poder tirar uma foto bacana É grande pra caramba, né, mano? Deixa eu ver se vai pegar Para tirar junto com o mineirão Galera, estamos na esplanada Olha quem está com a gente hoje Oi, pessoal Hoje a Rafa vai participar do vlog Tá calor demais, viu, galera? Tá calor E vai lotar hoje, hein? Eu acho que uns 45 mil por aí Mais ou menos Mas o sol aqui é o que está pegando Mas está bonito demais esse trem aqui O setor que a gente vai ficar vai ser No amarelo inferior, né? Mais em conta O setor mais em conta E o que eu mais gosto também Porque lá é o povão que está lá Ô, trem bom, viu Daqui a pouco vocês vão ver o show da Nação Azul A base bem forte, hein? Eu estou encantado Eu sou encantado aqui Outro entre a minha segunda vez Olha aqui Olha lá, cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA Nada fora daquilo que a gente esperava, os ministros já começaram a entrar com a gente. Os ministros estão doidos, os ministros estão doidos, eles estão doidos, eles estão doidos e eles estão doidos. O que passa com o Matheus Pereira, o que passa, dois mil, todos jogam muito. O que passa com o Matheus Pereira, o que passa, dois mil, todos jogam muito. Matheus Pereira, o Matheus Pereira... O Matheus Pereira, o Matheus Pereira, o Matheus Pereira... Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou bem hoje. Tudo de bom, cara. Porque o que a gente esperava do Cruzeiro era uma vitória tranquila. E foi isso. Foi um jogo tranquilo. 3x1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro jogando bem. Jogadores se destacando. O Matheus Pereira, como sempre, aquele passe mágico, cara. Que ele conseguiu achar ali. O gol que ele fez. A Rafa até cravou o gol aí. Então, a gente sempre fica na expectativa de assistir um jogo do Cruzeiro e o Cruzeiro jogando em alto nível. E hoje foi o mais próximo disso que o Cruzeiro chegou na temporada. Ainda não é aquele Cruzeiro que encanta. Mas já evoluiu. E para o próximo jogo, com certeza, o Cruzeiro vai evoluir mais ainda. E a gente vai ter aí uma temporada muito boa em 2024, se Deus quiser. E agora que vem o nosso rival do lado de lá. Não tenho medo nenhum do nosso rival. A única coisa que me preocupa é a arbitragem. A arbitragem hoje picotou o jogo todo. Tentou tirar o primeiro gol do Cruzeiro naquele passe mágico do Matheus Pereira. Mas não tinha como. Mas eles tentaram, demoraram, ó, para validar o gol do Cruzeiro. Mas não conseguiu. Mas o importante é isso, velho. O Cruzeiro hoje teve mais intensidade. O Cruzeiro ditou o ritmo de jogo. O Cruzeiro mandou no jogo hoje. Tem um erro ou outro de passe? Ainda tem. Ainda falta um pouco de entrosamento. Ainda falta algumas coisas. O Barreal entrou no jogo. Não deu para ver muita coisa dele ainda. O que eu vi foi uma camisa que ele deu para o torcedor. Vai ter vlog aí. Vai ter muito conteúdo aí desse jogo aqui no canal. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí. Amanhã tem live às 3h30 da tarde aqui no canal e no canal do Cruzeiro também. Então, é importante demais a presença de vocês todos os dias. 3h30 da tarde tem live. Hoje só não teve por conta do jogo do Cruzeiro. Fechou? Mas eu estou feliz demais. Espero que você esteja feliz aí de casa. e comenta aí como que você viu esse jogo do Cruzeiro. Qual jogador que você acha que mais se destacou? Pô, o Arthur Gomes, jogou pra caramba também. A gente tem um João Marcelo marcando bem, chegando na área. O esquema tático eu vou analisar com vocês no campinho amanhã. Mostrar o que que o Arcamon fez no jogo e como o Cruzeiro venceu esse jogo. Fechou? Tamo junto demais. Até a próxima. Valeu. Fui.